O que aconteceu com uma broca e passou para capoeira? Ah, isso é uma broca, né? Só. Olha aí, pessoal, essa é a broca que nós ficamos observando aqui em Iguatú. Destruição total, onde o agricultor não se conscientiza, destrói a terra para fazer sua cultura. Essas são imagens deste sábado, 14 de novembro, de uma broca aqui em Iguatú. Falta a conscientização para proteger a nossa terra, o nosso meio ambiente. Com imagens de Alex Santana, do Valeu Iguatú.